Fala minha vaqueirama do YouTube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, tô aqui com o Padaró E aí, a gente chegou e quem veio? Oi, tomando derrapada aqui, Moisés do Gol, noxa O gol mais estourado de Sergipe E esse vídeo aqui, é um vídeo para os críticos Vou tirar a capinha, vou ver os meninos, tirar um capizinho Galera ficou reclamando aí, que eu não vim aqui tirar a capinha, mas assim mesmo Tu vai conversar muito séria com o Lucas hoje, tudo resolvido, tudo impacta Ei Moisés, que ama velho Tu vai tirar esse pão lá, me diga aí, onde é que eu posso tirar o meu? Aqui mesmo, esse aqui eu vou tirar para o dono Aqui eu vou tirar para o dono, lá eu vou tirar para mim Deixa eu ver aqui como é que eu faço, meu Deus Eu não sei nem para onde vai Deixa esse menino tirar, o gosto dele é tirar a capinha Deixa eu tirar um molho Sem ver de cortar o mesmo Primeiro molho Ei, já acordei de cansar 5 horas da manhã para tirar a capinha com o meu pai Olha, meu pai tinha uma metodologia muito interessante de ensinar os filhos a estudar Ele vinha, fazia as férias todinha, eu acordar cedo mais dele Aí ele fazia, viu coisa né? Eu tirar um capinho com ele, aí ele dizia, gostou? Aí eu não, aí depois então eu estudo E aí depois que eu vi aquele lance das abelhas aí Eu não sabia não Esse negócio aí eu vou até ficar cabreiro aqui para o lado de cá Você só as abelhas, né? De vez em quando é umas cobrinhas Nem correr eu posso É bom que o dom está chavoso Mais um, é só o mais verdinho, né? É Mas acho que nunca já já sobe, né? Trabalha, filho, trabalha Nossa, foi feio Ficou bonito esse bigodezinho Rapaz, ouve o bigode invocado Diz ele que as minas piram É, mas, né? Estamos por cá, os dois Mas é verdade mesmo? Uma hora dessa, rapaz, o cara contando Uma hora dessa o cara contando piada, velho Que onda é essa? Eu devia te dizer que elas adoram eu assim Melas de graça, ó Lindo Aí aqui é bom Sabe que trabalha, né? Ah, não, não, não E onde é que é o microfone? Pra o vento não ficar batendo muito Nesse buraquinho, olha aí E aí, ô, diferente E aí você vê o tamanho do moio Aí você vê o tamanho do moio de urra que ele vem No mesmo tempo que os dois se abaixou lá Aí veio o de Moisés Estamos fazendo a cobertura aí total Cinegrafista aí, o filho Tá escurecendo Bem baixinho, né? Bem baixinho, né? Isso aqui é pangola E aí, você tem que tirar com as radinhas Tô muito perdendo Assim, é Você tem que tirar juntando E botando os radinhas mais Coisado pra lá Porque senão não leva não, né, porra Aqui, o capim é todo numa posição só Isso aqui é Só é sair juntando, ó Aí você vai dando uma puxadinha Você sempre bota isso arrumadinho Sempre no pezinho É um volançado Pera aí Pera aí Pera aí Pô, logo agora que eu ia comparar o fichinho que ele tava na mão Qual que você tava Não, aí não Vai aí Vai aí Dê uma levantadinha aí, ó Pra nós comparar, vá Não, pera aí Deixa eu tirar mais, pô Vá, pode tirar, dá tempo aí Não dá tempo Ei, como é? Vai acompanhar, vai acompanhar Não, calma aí Não, pera aí Deixa ele ver o mole que você tirou Aí o mesmo O vídeo é de Yurro, mas vou filmar Moisés em ação Jesus O Yurro, qualquer coisa você diz que é a serra Que a sua tá cega, olha Eu vou cobrar outra Yurro, cadê o mole, Yurro? Aqui, lá Ele vai pegar o túnel Ai, 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 aí Eu vou cobrar um E aí Vamos lá e eu já parou no chão agora o jeito dele traga bem mas você trouxe o cara errado para gravar não peraí fala de perto da câmera eu tenho a calma e aí tô nervoso e o coração o coração tá aqui batendo com dificuldade essa aqui é fácil tá gravado a gente vai naquela posição ah só tem um jeito de som é tirar daqui por assim é por aqui é aí como é que a gente desliga um negócio massa desse é quando desliga a câmera parece que acontece as coisas vai 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 é daí mesmo vai 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 aqui vai 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 que é todo uma posiçãozinha. Aí show, agora volta pra cá. Aí boi, já volta pra cá de novo. Olha a diferença do moi. Olha os pés. É, volta pra cá. Eu tô sabendo um monte. Vem pra cá. É porque eu sei, né, boi? É porque tá sabendo, né? Porque eu sei. Você achou que eu falei brincando, foi? Ah, meu filho. Quem vê close não vê corre. Agora eu, ainda falta aqui. Daqui o negócio. Tá aqui mesmo, descendo. E aqui é o mole. Daqui, pô. Sem resenha mesmo. Porque daqui faz o... Daqui faz o corte de certo, rapaz. Não vai por mim, rapaz. Você não é bom nessa mão? Tô gostando desse lado aqui. Vai daqui, negoi. Daqui você faz a serra assim. É. 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 É a mangueira do ombro. Tá. Pronto. Yeah. Tchau, tchau! Ai, não! E a diferença? Finalzão de tarde Daquele jeito, né? Inclusão puro do uso E aí, ô! Garra aí desse jeito não Além de sofrer esse aí, as cestinhas Com esse dado dentro do cheiro lá Não é a cesta do donão? Aqui tá pendurada Eu não tava nada pendurado E quando nós... Vira lá Vira lá que eu vou tirar mais no cheiro aí E aí Deixa esse palo da manhã que eu tiro o cheiro aqui Sim Aí você traga lá a festinha Vaquerama, tamo se despedindo O Lucas chegou aqui agora Com certeza Trouxe a raçõzinha Olha o capim que eu retirou É, mas tem mais lá Hoje ele vai comer capim verde É, hoje vai... Hoje o capim... É, a galera tá reclamando Capim verde pro podre Capim verde aí Valeu! Valeu! Tchau!